Salve de palmas para o William Grazel Alô Boa noite pessoal Bom, me desculpem, eu vou falar correndo porque eu tenho muita coisa e 7 minutos vai ser um desafio Então, bora falar de performance com JavaScript Meu nome é William, eu sou desenvolvedor web já há 15 anos Sou especialista em single page applications e progressivo web apps Apesar de já ter feito um pouco de back, um pouco de front e tudo nessa vida Até uns anos negros como o mainframes aí teve Eu sou Google Developer Expert Sou tech lead atualmente no Itaú, trabalhando em uma área de inovação da S1 aí Sou coordenador do Angular SP, que é a maior comunidade de Angular da América Latina Convido todo mundo para participar lá, a gente não fala só de Angular A gente fala de tudo que é front-end aí, só não fala de React, porque daí não dá, né? Mas brincadeiras à parte, todo mundo é bem-vindo Agora para a direita Bom, quem aqui se importa com a otimização de código? Bom, vocês deveriam Vai passando aí Para baixo, isso, para baixo Porque não é só sobre ser mais rápido Vai, vai, vai É só viabilizar coisas que antes eram impossíveis Pode passar E você não precisa ser o chato das micro-otimizações O cara que quer fazer cada bytecode Você simplesmente precisa Nem precisa fazer mega-otimizações precoces Você só precisa entender o ambiente que você trabalha O ambiente que você está trabalhando Para pelo menos evitar cometer erros Que você poderia cair facilmente E evitar esses erros Para a direita E uma coisa básica Para qualquer pessoa que trabalha com JavaScript De um modo mais avançado É você entender o pipeline de compilação do JavaScript Que não necessariamente precisa ser só no V8 Que é um dos focos dessa palestra Mas todos os navegadores atualmente Eles trabalham mais ou menos da mesma forma Então, esse é o pipeline geral De compilação do V8 Que é o engine de JavaScript do Angular Não, do Chrome Ela já está um pouco desatualizada na última versão Eles cortaram algumas dessas caixinhas Mas o importante é entender o contexto geral Vamos lá Então, primeiro a gente vai falar desses dois primeiros grupos Próxima slide Que é o ignition e o full code gen Pode passar aí até o último bullet Então, o principal objetivo do ignition É que ele quer executar o seu código O mais rápido possível pela primeira vez Ele não vai fazer todas as otimizações possíveis Porque ele não vai querer esperar Com que o usuário fique esperando Todas as otimizações acontecerem Ele quer executar a primeira linha de JavaScript O mais rápido que der E ele começa a colher informações sobre o seu código Para futuras otimizações E ele começa a otimizar em tempo real Já, em algumas centenas de vezes Ele já, às vezes, consegue fazer E você só precisa tomar cuidado Para um conceito que eu vou explicar logo em seguida De classes ocultas E você tem que impedir Tomar cuidado para não ficar mudando as classes ocultas O tempo todo do seu código Para que essas otimizações possam acontecer o mais rápido possível Próximo slide Então, voltando aqui, passa de novo Daí tem a segunda parte desse esquema Que é aqui o TurboFan e o Craneshaft Pode passar Que o objetivo dele Aí pode passar todos os para baixo Que são... O objetivo dele é pegar todas as funções quentes Que são as mais utilizadas pelo seu código E fazer uma segunda recompilação nela E vai utilizar todas as informações Que foram colhidas pelos compiladores anteriores Para gerar otimizações agressivas E ele vai começar a utilizar especulações Sem checar mais todos os tipos de dados Que está passando Para justamente fazer essas otimizações mais agressivas Mas, por serem especulações Você pode sofrer desotimizações Voltando para a versão anterior Do compilador antigo Então, passa para o próximo slide O que aqui a gente tem que fazer é... Pode passar? É fazer com que o nosso código chegue o mais rápido possível Da esquerda para a direita E... Pode passar? Evitar esse ciclo de desotimização Do código mais otimizado Para o menos otimizado Então, vamos entender alguns conceitos bem rapidinhos Primeira coisa Classes ocultas Pode passar? Ela é uma das principais formas do V8 De colher informações sobre os tipos de dados do seu código Mais um E ele faz com que Os objetos que utilizem a mesma classe oculta Tirem o proveito das mesmas otimizações E você quer evitar ficar criando mil classes ocultas Para o mesmo tipo de dado Aparentemente para você Então, um exemplo de como isso funciona Por exemplo, se você tem uma classe qualquer Um objeto qualquer E você tem essas duas propriedades XY, por exemplo Pode passar um Quando você der uma instância desse cara Vai passando Ele vai passar por essa primeira linha Quando ele passar pelo X Ele vai gerar uma primeira classe oculta Que é essa point A Quando ele passar pela segunda linha Gerando Y Ele vai gerar uma segunda classe oculta Que tem a propriedade X e Y E agora você está utilizando a classe oculta Point B nesse caso Passa aí Se você gerar uma segunda instância Pode passar Ele vai utilizar a mesma classe oculta Do cara anterior Só que Vai passando Se você gerar uma nova propriedade Num objeto que já existe Ele vai gerar uma terceira classe oculta Que tem essa nova propriedade E a instância do P1 Não está utilizando mais a mesma classe oculta Da instância do P2 Eles não vão estar mais aproveitando As mesmas otimizações internas Que o V8 tem para você E você quer evitar Essa mudança toda de classe oculta Dos seus objetos Então Pode passar Próximo slide Não Era para baixo Volta para a esquerda Isso Vai para baixo Ae Então Coisas que você tem que se preocupar Pode ir tudo para baixo Você tem que tomar cuidado Para inicializar todos os seus atributos Em uma mesma função construtora Inicializar todos os seus atributos Sempre na mesma ordem Porque a mudança de ordem De inicialização das propriedades Gera classes ocultas diferentes E você tem que tomar cuidado Para não deletar atributos Dos seus objetos Se você não for mais utilizar aquele dado Simplesmente seta para undefined Ou para null Não dá um delete na propriedade Porque daí gera uma classe oculta diferente Então Próximo slide Falando um pouquinho de array Pode ir passando Eles são servidos em dois sabores diferentes O de acesso rápido Que ele é o mais rápido Que tem um armazenamento linear E o segundo Que ele trabalha Pode passar Com hash table Que é um acesso em dicionário Que é basicamente como Todos os objetos do javascript Fazem acesso às propriedades dele Então o array Ele pode trabalhar Como um objeto padrão do javascript De chave normal Ou no armazenamento rápido Armazenamento mais rápido Que é linear Próximo Então o que você tem que tomar cuidado Pode descer até o último bullet aí Por favor Então dê preferência a arrays Opa Volta um Dê preferência a arrays De acesso rápido E para isso Você tem que utilizar Índices numéricos A partir do zero Sem pular nenhum número Não pre-alloque arrays Muito grandes Com mais de 64 mil itens A não ser que você realmente precise Senão ele se torna uma hash table Não delete itens do array Diretamente Se você quer deletar um item Que está lá no meio Use um splice Para você poder Editar a instância Ou gera um novo Com array.filter E não acesse índices Inexistentes Ou deletados de um array Porque isso dá um problema De performance absurdo Próximo Então Classes ocultas para arrays Pode passar os três tipos Que tem aí Você tem três Um apenas para inteiro simples Um para todos os tipos de números E um para todos os demais tipos E por que isso é importante? Pode passar para o próximo E daí vai até o final Aí desse slide Quando você dá um new Num array Ele não aloca nada inicialmente Até que você sete o primeiro cara E quando você sete o primeiro Se você setar apenas com um número Ele vai utilizar a primeira classe oculta Que é o tipo de inteiro simples Daí se você começar Por exemplo Se você em um determinado momento Colocar um double Que é um tipo de número complexo Ele vai realocar todo esse array Para um outro espaço de memória Se você tiver Sessenta mil itens aí Ele vai realocar Todo o espaço de memória Isso pode ser bem Sofrido para você Para o seu código Durante a execução E se você por exemplo Colocar qualquer outro valor Um boolean Um objeto Alguma coisa nesse array Que antes não tinha Ele vai mudar a classe oculta de novo Vai realocar todo o dado de novo Então tome cuidado com isso Vamos lá Já está acabando Então Principal coisa aqui Apadronize as funções Das chamadas Das suas funções Não fique chamando A mesma função Com um tipo de dado Diferente Toda vez Próximo Pode passar Vai para o próximo O outro JavaScript É uma linguagem dinâmica Isso é super legal Só que Só porque os tipos São dinâmicos Não quer dizer Que eles não estão lá E isso pode custar Bem caro para você Se você não souber O que você está fazendo Afinal Com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades Então tome cuidado com isso E para quem gosta Do TypeScript Ele pode te ajudar Bastante a não ficar Mudando isso o tempo todo Então Um monte de referência Para vocês Eu vou compartilhar Esses slides Não tenho espaço Para perguntas E os slides vão estar No próximo slide ali Nesse Twitter aí Quem quiser me seguir lá Eu vou compartilhar os slides Valeu Salva de palmas Para o William Grazel William aqui Um pequeno presente Do Imácio Para a sua colaboração Pessoal Está chegando E aí E aí Legenda Adriana Zanotto